Eu só gosto de assistir o SBT. Eu vejo. Não foi? Novela tudo. Às vezes eu fico duas horas lá pra conseguir achar o SBT. Azeitona. Ô Dudu, nós precisamos conversar com o pessoal lá do Baú da Felicidade pra mandar um presente pra Dona Elza. Ah, já me... Verdade, ela assina tudo. Cara, desde quando começou esse negócio de Telecena, Jequiti, Baú da Felicidade, a avó tem carne aí. Mega Sena, não é Mega Sena, é Telecena. É, quem dirige a Telecena é o Corse. Tem que falar com o Corse. Ah lá. Ou com a Maria do Baú. Ah lá, vai entrar dessas pessoas, a Maria do Baú e ou o Corse. O Jequiti, o carneiro da Jequiti, né? Ela falou assim, não vê a hora do nome dela ser falado lá no programa. E ela tem que ter um perfume da avó Elza. Sabe o que a Dona Elza falou? Que ele cantou uma música lá do Japão, que é aquela, né? E eles ganharam, e ela receberam, eles receberam uma caixa enorme com muitos presentes lá do Japão. É, três meses pra chegar. Foi. É. Três meses pra chegar. Quer dizer, o mundo inteiro tá vindo aqui, ó. Tá vindo. Não é. O carinho deles é grande. É. O carinho é legal, viu? E a gente, a gente aqui, a gente entende por quê. Porque o que tá aqui, a gente sente mais do que lá quando a gente tá assistindo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Aqui a gente sente como esse carinho é verdadeiro, é real. Ó, Deus abençoe. Uma energia fora de série. Deus abençoe. Vocês estão de parabéns, viu, Dona Elza? Eu não sou daqui, né? O Mato Grosso não sou daqui. Ó, Elza. Nem sei que... Porque vocês são assim. Você tava já trabalhando. Tem coisas que não se explica. Não adianta. Tem coisas que é natural, né? Eu sempre trabalho com isso. Eu tinha a casa de gente cozinhada na casa. Mas o pai nem sabia. Mas a gente tem pra cuidar deles, né? É. Nem sabia. Agora ele já tá cuidando a família inteira, Dudu. É terceiro, usou tudo pro Marcelo. E aí? Ei. Não, eu vi. Eu já vi, eu já sei. Dona Diva também. Como cê sabe? Vovô. A Dona Diva tem muito sucesso, Dudu. Quem que é a Dona Diva? Quem que é essa Dona Diva? Quem que é Dona Diva? É, irmão. Ah lá, ó.